A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que atuava com o tráfico de drogas na região oeste da capital e também em Trindade. Quem traz as informações pra gente é a Camila Teixeira. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Enaura. Foi uma grande operação da Polícia Civil. 24 pessoas foram presas e 32 lugares foram alvos de busca e apreensão. A operação Elo Criminoso desarticulou uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas que atuava principalmente na região oeste da capital e também em Trindade. Foram oito meses de investigação, por isso eu converso agora com o delegado Dadei, que é responsável por toda essa operação. Delegado, boa tarde. Tudo começou então com um suposto latrocínio? Boa tarde. Efetivamente, nós recebemos essa informação de um roubo seguido de morte, né? Nós trabalhamos com esse tipo de crime aqui na DEIC, mas ao longo da investigação desses oito meses nós descobrimos que se tratava de um homicídio. E devido ao histórico da vítima que era envolvida com o tráfico de drogas e as informações que foram surgindo que possivelmente era uma dívida de droga à motivação, nós alargamos essa investigação e conseguimos chegar nessa associação criminosa que era direcionada basicamente para o crime de tráfico, associação para o tráfico, porte de arma de fogo, basicamente nessa região oeste de Goiânia e Trindade. Então, com essa investigação nós conseguimos individualizar as condutas, representamos pela prisão de 26 indivíduos e cumprimos esse mandado de 24. Ainda existem dois foragidos, que nós não podemos divulgar agora justamente pela questão do sigilo, mas essa investigação ela trouxe paz ali para aquela população, porque nós tiramos das ruas basicamente 26 criminosos envolvidos com tráfico de drogas e buscamos aí então dar uma tranquilidade para a população da região oeste de Goiânia. Os autores desse suposto latrocínio, que depois vocês descobriram que foi um homicídio, foram presos? Sim, eles foram presos, são dois, um partícipe material, que foi quem emprestou a arma e o executor propriamente dito. O executor confessou o crime, passou todos os detalhes de como foi a situação, explicou que a motivação seria uma dívida de 5 mil reais de drogas e que ele contou com a participação desse outro indivíduo que emprestou a arma de fogo para ele. Na fuga ele levou a motocicleta da vítima, por isso inicialmente ficou como um roubo seguido de morte e acabou queimando essa motocicleta na região do Parque Santa Rita aqui de Goiânia. E todas essas pessoas que foram presas, elas tinham passagens, elas trabalham unidas ali, é um grupo mesmo? Bem, a grande maioria tem antecedente criminal, inclusive específico por tráfico de drogas e nós pedimos essa prisão temporal justamente para averiguar qual é a conexão entre eles. Mas durante a investigação nós já conseguimos comprovar que vários têm vínculo associativo dirigido ao crime de tráfico de drogas. O que foi apreendido nesse trabalho da polícia? Bem, a polícia conseguiu apreender algumas motocicletas, duas armas de fogo, uma 9mm e um revólver, várias munições, algumas poções de droga, balança de precisão. Assim, são elementos que comprovam, materializam toda essa investigação que nós fizemos no curso de oito meses. E as investigações continuam a partir de agora também, depois de chegar nessas pessoas, agora que elas estão presas? Bem, continua, nós temos aí o prazo agora de 30 dias, que é o prazo da prisão temporária que foi decretada para finalizar esse inquérito. Se acharmos necessidade, nós vamos pedir a prorrogação dessa prisão temporária por mais 30 dias, mas esperamos concluir, porque já tem bastante elementos nos autos. Hoje o inquérito policial, ele conta com oito volumes, né? Então é um inquérito bastante extenso que a gente vem produzindo durante esse tempo. E assim que concluir, nós vamos encaminhar o Poder Judiciário, representando possivelmente pela prisão preventiva de todos os envolvidos. A gente agradece então a participação do delegado Fabrício Rodrigues. Eu volto com você, Ana Aura. Obrigada, Camila, pelas suas informações.